Meio não ortodoxo, né? Exatamente. Acho que a gente vai começar direto. Começamos direto na live da T1. Counterpick aqui, não. Counterpick não. O starter que a gente... Tá vendo uma certa relevância aqui? Ultimate já começando a front-up. Nossa, o Ultimate acabou tendo aqui o dash attack, e o Zezek tá muito bonito, né? E esse dash attack vai conseguir coisas, mas... Bom, ner. Quebrando... Tem que ter muito cuidado com isso, ner, porque o Meta Knight, ele é totalmente combo base. É isso. O Ultimate cruzou o shield ali. Olha, ele tentando... Ele tentando matar com o tout. Mas eu acho que vai ser um approach bem complicado. Ele não vai conseguir matar, mas conseguiu um ladder e o F-Smash. Tá igualando as porcentagens desse jeito. Ui! Ok, voltou. Ah, o Ultimate parou pulo. Agora não tem jeito. Conseguiu o edguard. Bom edguard do Zezek. Eu acho que ele foi bem... Simples e efetivo na edguard. É, frio. Era ali perto da LED, neutralizando a primeira opção do ultimate, depois neutralizando pulo pra poder tirar Stock. Vai começar outra ladder, que a gente consegue escapar com o Air Dodge. Olha só! Ah, é, mas ele desafiou muito, cara. É, Zezek frio e calmo, só carregou o F-Smash dele. É, dá um Smash agora do lead, vai conseguir ganhar uma boa porcentagem, mas não vai tirar Stock ainda. na verdade, Zezek frio. Ok, respirou o Air Dodge, mas... Vamos ver, o time... Não, não conseguiu, mas vai levar esse punish, isso aí tem um landing lag, tem muito landing lag. Acho que é tornado bem desavisado. É. Não sei muita opção, não. Mais um Grave, o Ultimate conseguindo, mas com the eye dos lags nesses Graves, os punishs não tão saindo tão fortes. O Ultimate dando bastante Air Dodges, quando ele toma alguma opção do Meta Knight, e o Zezek muitas vezes conseguindo, eu vou tirar proveito disso. Não sempre, mas de vez em quando ele consegue fazer as tensões, só esperando o Air Dodge, que o Ultimate sempre tá dando, quase todas as situações das vezes que ele fez. E eu... Eu não sei, eu acho que ele tem todo out-trade com... É, o UPB, muito estranho. Tem todo out-trade com o UPB. Olha só! Bom, boa opção, mas mesmo assim, o Zezek tava pronto pra dar um Punish. Lembrando que é Best of Life também é essa, o Zezek leva a primeira partida. Leva na Lilat, e bem atento, eu acho que foi... O Zezek foi muito paciente em não fazer nenhum tipo de ação preventiva ali quando o Ultimate errou, porque você viu que ele fez o Drift a ele pra poder tentar enganar no erro, mas... O Zezek pacientemente foi lá e deu o UPB e conseguiu a primeira partida. Então a gente vai pra segunda partida no Battlefield. Olha, o Zezek só... É, eu acho que foi Miss Input do Neutral B e... É, aquele que foi tirar Machano do... Olha o teu V, né? E ele acabou dando de um eixo que funcionou. É, deu sério. Bom início do Ultimate. Eu acho que ele... Ah, não. Ficou falado errado esse jab. O Ultimate saiu. Já conseguiu o Confirm e ir pra... Fireball pra Grab. Fui muito fácil, mas ele acabou. Quase mais um Confirmer, né? Errando o range. É, então... Eu acho que... O que o Zezek tá focando em... Pegar o Ultimate é no Lange. Isso tá muito evidente porque eu... Nessas situações de chase ali de... Pra... Que o que o Zezek tá criando... Tão conseguindo igual... Tão conseguindo vantagem... E tão conseguindo que o Zezek vire o jogo. Tão tornado o Zezek conseguiu voltar bem. O Zezek conseguiu voltar bem. O Zezek não tá... Não ver. É porque eles falaram... Nossa, quase toda uma porcentagem. O Zezek é só ele caçando o Ultimate na hora de ele pensar. Sim, é... O... Exatamente. Olha! Ah, ok. Conseguiu. Foi boa volta. Ele soube... Ele soube parar de se movimentar ali. Senão ele ia parar no stage com o Lange Lange e ia levar alguma coisa do Zezek de novo. O Ultimate tá atento, ó. Ele ficou em esperar ali, ó. Tentou upbear of shield e não conseguiu. O primeiro hit ele foi muito longe. É, o Ultimate veio fazer um jet pra fora. O Ultimate veio a situação meio não ok, é... É, mas exatamente. Eu achei... Aconteceu o que eu tava prevendo porque eu achei que não era necessário fazer um edguardo. Fazer edguardo em Meta Knight é bem complicado. E... Coloca o Luigi numa situação bem... Uma situação em que aconteceu isso. Perdeu o stock. Agora o Dimash tem que ter dado as guardias do Zezek, mas ele tá fixando muito bem a volta na hora de sair da Lange. Outra vez ele tá montando uma função diferente, pegando de muita surpresa. Sim, aí eu... Oh! Conseguiu o Smash ali, mas não tomou muita possibilidade de 28% apenas. E isso não é nada pro Luigi que consegue metade disso num combo de grab, né? O Ultimate acabou dando esse air dodge pro Zezek, mas ele foi muito lindo. É bom o Grifit do Zezek. O Zezek tá tentando passar os golpes mais... 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 Oh! Muito bom o Smash respondendo ao Tornado muito bem. Nossa! Acho que ele fez bem ali. É, então... Acho que ele iria dar um pulo. O pulo seria pra andar muito grande. É, tipo, ultimamente ele só anda... Descendo, pulando ali, dando PP. Agora ele meio que subiu. Deu PP direto. Ficou o Zezek moscando. Ficou até dando o Trump dele. Uh! Mais uma situação. A gente quase... Agora é perigoso. Ah, não. Ele não conseguiu. E ele se matou. Mas, olha... Eu tô achando que... Não é válido fazer set guard. Porque, assim... O Meta Knight tem uma... Uma volta extremamente boa. É... E... Ele vai se colocar numa situação... Exatamente dessa. Ou em que ele morreu de um lado. Ou em que ele fez a CD de outro. Porque ele deu o overextend. O quê? A gente teve uma mudança do Ultimate. Não, a gente não teve uma mudança do Ultimate. Ok. Ok, eu... Já tava começando a ficar... Acho que tava louco aqui. Ele decidiu... É... Ficar com um... É... Ficar com um... Confiança dele. Sim. E a... Não sei se a gente teve uma Counter-Peak aqui. Eu achei que ele ia... Counter-Peak tá Dreamland desde o começo, na minha opinião, viu? Porque ele gosta muito de Dreamland. É... Ele gosta dessas Triplets junto com... Que a Dreamland oferece. Então... Não sei se... Não sei porque que ele fez isso já de imediato. Será que o... Será que o... Será que o BattleField antes? É... Mas a gente teve... Deve ser... Eu acho que não. É que eles foram pra BattleField. Ah, é verdade. Eles foram pra BattleField. Sim, sim, sim. Minha... A minha questão é porque que o Ultimate não escolheu o Dreamland. Eu acho que... Principalmente é o medo da Leather. O... O... Nossa, mas lindo setup do Ultimate. Conseguiu... Boa sequência aí, por parte do Ultimate. Conseguiu uma boa sequência. Valor a porcentagem. Do Zeke punindo... Do... 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 Até agora o... O Ultimate acertou muito o Upv. Sim. É... Você viu a awareness do Zeke? Ele... Depois daquele... O Team superou o Nerf. Muito... Sim, é... Ele tá... Tá bem atento às opções do Luigi. Jab, Jab e Upv. Não vai conseguir. O Zeke tá bem atento aí. É isso. E... O Zeke tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá punindo muito bem. É... E é exatamente isso que o... Que o... Que o Ultimate tá sofrendo. O Ultimate não consegue... Entrar no jogo. E... O Zeke quando entra, ele tá cobrindo as opções... Tá cobrindo as opções defensivas do Ultimate. É então... Ele tá cobrindo... E estendendo cada vez mais o trabalho que ele tá fazendo. Ele tá cobrindo e fazendo o Counterplay do Ultimate. Exatamente. Porque ele... Sabe... Sabe exatamente o que fazer nas coisas... Nas situações que o Ultimate... Normalmente... É... Faz outras coisas que pegam as pessoas de surpresa. Ele... Sabendo que tá quase tudo, assim... Que... Que... Leva, por exemplo, a vivez, assim... É então... Ele parece... Ele parece... Ele parece bem preparado ali, ó... Vendo... Lendo os Air Dodges... Ele não vai se matar... Ele tá morto. Ele tá morto. É... Ele acabou se matando... Foi... O... O Wisp deu uma assopradinha ali no... No... No Zac... E no... E no Ultimate... Acabou ajudando. Mas ainda estamos em vantagem, né? Agora... Mesmo com... Mesmo com vantagem... A abertura... Agora há abertura pro Ultimate fazer alguma coisa. OK... É, então... Mas... Eu já vi... Uuuuuuuuuuuuuuuu! E ele leu o roll... E ele... Ele... Leu essa roll. Ele... Confinesse... Com finesse... O Ultimate... É eliminado do campeonato. Jogado para... Jogado para casa, né? Não foi nem pela LOSERS. Já estávamos na LOSERS...